A secretária executiva do Ministério da Justiça, Márcia Pellegrini, apresentou os números da segurança pública no país. Ela mostrou o histórico de investimentos executados pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria Nacional de Segurança Pública, Departamento Penitenciário Nacional, Secretaria Extraordinária de Segurança de Grandes Eventos e Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Veja como foi. O nosso objetivo aqui hoje, nessa coletiva que o Ministério chamou, é trazer e divulgar dados, a gente está chamando do primeiro boletim de dados do Ministério da Justiça de Gastos em Segurança Pública, porque nós temos a intenção de continuar fornecendo, divulgando os dados de segurança pública com uma certa periodicidade. Então, assim, a gente fez um trabalho de levantamento de dados em segurança pública, de orçamento que contém um histórico, desde 1995 até agora, 2013, contendo as despesas empenhadas de despesa e de capital, incluindo todas as unidades do Ministério da Justiça, que atuam diretamente de forma relacionada com a área de segurança pública. Então, nós consideramos, nesse levantamento, nesse estudo que está sendo hoje divulgado, as unidades do Ministério da Justiça, a SENASP, a SENAD, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Secretaria Extraordinária de Grandes Eventos e o Departamento Penitenciário Nacional. Eu vou só explicar um pouquinho, agora, inicialmente, a metodologia empregada pelo Ministério da Justiça para chegar a esses gráficos e a esses números. Nesse estudo aqui, o Ministério da Justiça excluiu os gastos, as despesas com pessoal, que são as chamadas despesas obrigatórias, com o objetivo de chegar a números mais claros, mais limpos, a gente diria, no sentido de se perceber e demonstrar bem o que está sendo efetivamente empregado em segurança pública com despesas discricionárias. Além disso, os valores anteriores, desde 2005 até 2013 e 2012, foram atualizados pelo IPCA do IBGE, para que também a gente elimine distorções na comparação com o ano de 2013. E, de 1995 a 2012, os valores que estão aqui nesse boletim, eles se referem a empenhos e somam a totalidade do resultado executado por todas as seis áreas que nós incluímos nesse estudo do Ministério da Justiça. Em 2013, nós utilizamos, como é um exercício que ainda está em execução, nós utilizamos a PELOA, de 2013, mais os créditos publicados, que dão um valor, que vocês veem aí no gráfico 1, que é o valor de R$ 4,2 bilhões de aplicação em segurança pública. O Ministério da Justiça já empenhou, agora, em 2013, desse valor de R$ 4,2 bilhões, ele já empenhou 60% desse total agora, nesse mês que nós estamos agora, aqui no início de novembro, é o dado de outubro ainda. O Ministério da Justiça tem um histórico de execução orçamentária que demonstra que, nos dois últimos meses do ano, a execução é muito mais efetiva, ela é muito mais intensa. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2012, o Ministério da Justiça executou 99% do limite disponibilizado em 2012. Isso daí ocorreu de forma muito intensa nos dois últimos meses do ano. Então, nós temos uma projeção, uma expectativa, de chegar a um número muito semelhante ao número do ano passado de execução em gastos de segurança pública. Então, voltando aí ao gráfico número 1, o primeiro gráfico, a gente percebe que os dados demonstram que, ao longo dos anos, o gasto ou a aplicação ou o orçamento em segurança pública tem efetivamente crescido de forma bastante intensa e que nunca se gastou tanto em segurança pública como tem sido gasto no governo Dilma. Indo para o gráfico 2, o gráfico 2 expande um pouco a apresentação do gráfico 1 e ele retrocede no tempo a 2005 para cá. Então, ele passa por quatro gestões, as duas primeiras, de 1995 a 1998, depois de 1999 a 2002, 2003 a 2006, 2007 a 2010, e agora os três anos da gestão da presidenta Dilma. Esse gráfico, ele faz esse desdobramento, essa volta aí no tempo, e a gente pode avaliar, verificar nele que 2010 e 2011 existe uma queda na despesa, em virtude da redução, da diminuição do pagamento do Bolsa Formação, que tinha por objetivo, era um projeto, era uma atuação do governo dentro do PRONACE, que, verificando aqui também o gráfico, a gente percebe, a partir de 2006, uma elevação bastante acentuada, que decorre aqui da criação do PRONACE, que o nosso ministro já explicou no início, um pouco para vocês, a respeito da manutenção, da continuidade do PRONACE pelo Ministério da Justiça, e depois a gente verifica uma oscilação e uma queda decorrente da diminuição do pagamento do Bolsa Formação, porque o Bolsa Formação, nesse período, ele cumpriu o objetivo dele. O Bolsa Formação tinha dois objetivos principais. Era o estabelecimento de pisos salariais nas unidades da federação, e também a capacitação dos profissionais em segurança pública. Então, na medida em que o projeto foi cumprindo o seu objetivo, foram sendo diminuídos os repasses. Então, essa queda se dá em decorrência disso. E, a partir de 2011 a 2012, a gente verifica um acréscimo de cerca de 25%, e, em 2012 a 2013, a gente tem uma projeção, uma estimativa, de mais um crescimento de 20%. Aqui se deve essa elevação no gráfico. Se deve aos investimentos com a Secretaria de Grandes Eventos, se devem à estruturação do sistema integrado de comando e controle, que está vinculada à Secretaria dos Grandes Eventos, ao fortalecimento dos projetos prioritários da Senasp, já fartamente explicado aqui pelo ministro, é o CRAC, Fronteiras Brasil Mais Seguro e Sinesp, sob a coordenação da Secretaria Nacional de Segurança Pública, e o fortalecimento de políticas sobre drogas, sob a coordenação dentro do Ministério da Justiça da Senad. É um programa de drogas. Houve uma evolução de R$ 74 milhões para R$ 230 milhões, só nesse programa dentro do Ministério da Justiça. E, em 2013, a gente percebe, então, existe essa expectativa, dentro do que já foi executado e que se prevê ainda para executar, de investimento previsto em segurança pública, de R$ 4,2 bilhões, sendo que cerca de 80% dessas despesas, essas despesas em segurança pública, elas representam cerca de 80% das despesas discricionárias da totalidade do Ministério da Justiça, em segurança pública. A gente percebe, pelo gráfico 3, que esse crescimento tem sido puxado pelos gastos de capital. O gráfico 3 decompõe os valores dos gastos, das aplicações em despesas de custeio e despesas de capital. E aqui, então, a gente pode perceber, de 2011 para 2012, um acréscimo de cerca de 164% em investimento de capital, o gráficozinho abaixo do gráfico maior aqui, ele demonstra que passou de R$ 633 milhões para R$ 1,67 bilhões, de 2011 para 2012, em gasto de capital, investimento de capital. E de 2012 para 2013, existe uma estimativa de um acréscimo de mais de 20%, que vai de R$ 1,67 bilhões para R$ 2 bilhões em gasto de capital. Então, esse gráfico aqui, ele demonstra algo que também já foi ventilado pelo nosso ministro no início desta coletiva, no sentido de que o Ministério da Justiça tem trabalhado muito para controlar as despesas administrativas, as despesas de custeio, o que demonstra, esses dados nos permitem concluir, nos permite dizer que nós estamos gastando mais e de forma melhor sem aumentar o custo de despesa com a máquina administrativa do Ministério da Justiça. E isso daí é um desafio, sem dúvida. Não é fácil fazer esse tipo de trabalho. Nós tivemos, de 2011 para 2012, o próprio gráfico 3 demonstra, uma redução de 14% de gasto em custeio, e de 2012 para 2013, vocês vão perceber que houve um acréscimo de 16%. E isso se deve principalmente às operações realizadas na Copa das Confederações e na visita do Papa. Mas, apesar desse acréscimo, nesse período, a gente volta ao patamar de 2011 de 2,1 bilhões em custeio. Já o gráfico 4, ele decompõe os investimentos pelas unidades envolvidas aqui nesse estudo, do Ministério da Justiça, demonstrando que, no governo Dilma, todos os investimentos cresceram nessa gestão de 2011 a 2013. O gráfico 5 decompõe os investimentos de segurança por modalidade de aplicação. Aqui, nós demonstramos, aqui no gráfico 5, que nós modificamos um pouco a metodologia de repasse para os Estados, para as unidades da Federação. O que se tem buscado no Ministério da Justiça é melhorar o gasto por meio de aquisições diretas, centralizadas no Ministério, com doações posteriores ao Estado. Isso tem sido feito por uma avaliação que os nossos projetos prioritários, se dá principalmente no bojo deles, é possível padronizar e adquirir, com padronização e economia de escala, com posterior repasse aos Estados. E isso também facilita que se superem um pouco as dificuldades que alguns Estados têm, uns mais, outros menos, em fazer as aquisições pela própria unidade federativa. Então, a gente percebe aqui que, nos últimos dois anos, de 2011 a 2013, as aplicações diretas cresceram 42%, como demonstra aqui o nosso gráfico. Essas avaliações todas, elas confirmam os dados recentes publicados no sétimo anuário de segurança pública, que, apesar de utilizar uma metodologia diferente da que a gente aplicou aqui, porque o anuário utiliza, lança os dados com o pessoal, inclusive nativos, pensionistas e aposentados, então tem uma metodologia diferenciada, mas os dois evidenciam o aumento de gastos em segurança pública pela União. Então, nisso, apesar da metodologia ter sido diferente, não divergem os dados. E o anuário cita, por exemplo, aumento de gastos com policiamento e também as ações de inteligência, onde o Ministério da Justiça tem feito aplicações com bastante efetividade por considerar que o trabalho de inteligência tem um forte impacto na segurança pública. E, por fim, o gráfico 6, é um panorama dos investimentos nos programas prioritários do Ministério da Justiça. Então, estão aqui todos eles, e eles demonstram, como já foi aqui até perguntado pela colega de vocês aqui, que todos eles crescem, com exceção de dois programas, que são as cadeias públicas e as fronteiras. Então, eu já antecipo até a pergunta que foi feita, no sentido de que, em relação a... Vocês podem perceber que alguns programas como grandes eventos, Brasil Mais Seguro, o CRAC é possível vencer, nós temos um aumento significativo dos investimentos, e todos têm, com exceção a esses dois. Cadeias Públicas, que é o Plano Nacional de Apoio ao Sistema Prisional, ele previa, no lançamento, inicialmente, 1,1 bi de investimento para os quatro anos, terminando em 2014. Esse valor tem sido distribuído ao longo dos anos para os estados que aderiram ao programa, de acordo com o grau de maturidade dos projetos nos estados. Então, essa diminuição, ela se dá em decorrência disso, do não amadurecimento de alguns projetos, mas o 1,1 bi é um valor que está previsto e assegurado para ser gasto até o final de 2014 nesse programa. E, com relação às fronteiras, vocês podem verificar aqui no demonstrativo que o programa, ele é feito, na maior parte das vezes existem investimentos diretos, mas existem também os convênios, e os convênios têm um certo período de maturação que leva uns dois anos. E vocês podem perceber também que ele passou de 70 milhões, é que, na verdade, 70 milhões de 2011 não está aqui, mas o programa passou de 70 milhões para o investimento de 361 milhões em 2012. Houve um salto muito grande, muito significativo nesse programa de fronteiras. E, agora, em 2013, essa queda, que é uma queda pequena, ela é natural em decorrência até desse acréscimo muito acentuado em 2012, e, em 2013, o que se faz é um esforço para executar aquilo que foi já incrementar os projetos que foram realizados em 2012. Então, é uma redução dentro de um ciclo da política iniciada que é esperada, não é algo que possa significar que se investe menos, mas é que, no ano passado, o investimento realmente teve uma dimensão muito grande. Eu quero só terminar dizendo que, em 2012, esses projetos prioritários no Ministério da Justiça, eles apontaram para uma média de 85% do limite que foi disponibilizado no Ministério da Justiça em 2012, e é que o próximo boletim, que a gente ainda não tem data para divulgar, ele deve tratar especificamente os projetos prioritários do Ministério da Justiça, onde a gente vai poder entrar melhor na execução de cada um deles e dar um maior detalhamento desses projetos prioritários. É isso, muito obrigada. Estou à disposição aqui para responder as perguntas. Vamos começar aqui, então. Boa tarde. Eu gostaria de saber qual a relação... Se o Gabriel da Veja.com, qual a relação que pode se fazer desses números que mostram um aumento no investimento com o aumento do número de homicídios? Quer dizer, o objeto final dessa ação não está sendo cumprido adequadamente, aparentemente, de acordo com os dados divulgados na semana passada, que aumentaram 7,5%, não o número de homicídios, mas a taxa de homicídios aumentou 7,5%. O que está errado? O que pode ser feito para evitar um novo aumento nesse ano? Eu não diria que está errado. Eu acredito que esses investimentos, esses projetos, eles não têm um resultado imediato. São projetos que têm resultado, mas a longo prazo. Não que a gente não deva corrigir, durante a aplicação, a execução dos projetos, a rota, quando a gente percebe que, em alguma situação, tem que ser aplicado de uma forma diferenciada, mas eu não diria que, hoje, nós podemos dizer que tem a aplicação que está sendo feita de forma errada, mas que a gente tem que monitorar para ver o resultado num prazo um pouco maior, até que eles comecem a ser efetivados, trazendo resultados. É pouco tempo ainda de aplicação para se ter um resultado efetivo. Próxima pergunta? Ele está me lembrando aqui para eu dar o resultado de Alagoas, que o ministro, que foi um resultado rápido. Alagoas, o Brasil mais seguro, com a entrada em Alagoas, ele teve resultados mais rápidos e bastante efetivos, históricos até, e eu tenho aqui os dados da redução, desde que o projeto Brasil mais seguro entrou, nós tivemos uma redução de 13,74% na taxa de homicídios em Alagoas e, na cidade de Maceió, 21,35% de redução. Teve. A Força Nacional, no Brasil mais seguro, em situações mais drásticas, ela entra junto e permanece durante algum tempo, sempre que for necessário, nesses locais que têm uma situação mais grave, a Força Nacional entra e atua por um determinado tempo, até que o Estado possa se reestruturar para continuar o projeto sozinho. Mônica Globo News. A senhora podia repetir? Eu não localizei os dados que a senhora usou para mostrar que aumentaram. Antes, havia aumentado os investimentos em fronteiras e nas prisões. Qual foi o gráfico que a senhora usou? Se você olhar o gráfico, o último, o gráfico... Não, eu acho que é o seis. É o gráfico que fala dos projetos prioritários, que a gente fala de fronteiras e de... Dependem, do sistema prisional. É só em 2012 e 2013. Eu usei um dado de 2011 que não está aqui para explicar esse aumento muito significativo de 2011 para 2013... 11 para 12. 70 milhões em 2011, que foi para 361 milhões em 2013. Em 2012. Em 2012, isso. Mais um detalhe técnico aqui. Esses números, os valores de 2013, eles foram empenhados até agora, esses valores, restando até que mês que está incluído? É, até outubro. Outubro, não é? É, a projeção. 2013, como expliquei no início, é uma projeção. Nós pegamos o valor de Peloa, mais o que foi aprovado de crédito, do Ministério da Justiça, e desse valor nós já empenhamos 80%, 60%, 60%, 60%. 60%. E por que não liquidado? Juliana. Porque o valor liquidado... Como é que é seu nome? Juliana. Juliana. Porque o valor liquidado, é muito difícil de você fazer um levantamento dele, eu sei que alguns estudos fazem, o valor liquidado, ele não tem como demonstrar o que a gente gastou, o que foi gasto no exercício, ou aplicado no exercício, porque, por vezes, o projeto, o valor liquidado, ele vai sendo liquidado no decorrer dos próximos anos, às vezes, muitos anos. Depende de... Está no contrato, não é? É, mas a gente não tem como... Às vezes, um contrato, vamos dizer que a gente compra um equipamento que vai ser entregue no decorrer de três anos. Esse valor, ele vai sendo... A gente não paga antecipadamente, então, ele vai sendo liquidado conforme ele vai sendo entregue para os Estados. Então, o que a gente tem como executado é aquilo que foi empenhado, que vai ser liquidado nos anos subsequentes. Depende muito do que é, do equipamento que é, de que tipo de contrato que foi feito. Mas é por isso que se usa o valor empenhado. E, em relação ao sistema prisional, que foi outro que teve a diminuição, tem a ver com o que a senhora falou, de depender de projetos dos Estados, dos governos? É, o sistema prisional, a maturidade do projeto nos Estados, ela varia muito. Então, alguns Estados têm mais dificuldade, outros menos, e a gente vai liberando os recursos de acordo com essa maturidade dos projetos para a construção nos Estados. O que se pode dizer com relação a isso é que 1.1 bi é valor que está assegurado para ser gasto até 2014 nesse projeto. São cadeias estaduais, no caso. São cadeias estaduais, visando a diminuição do déficit carcerário e a eliminação do déficit de vaga feminina. Daniel, do SBT, eu gostaria de saber se tem como a gente, talvez, separar onde estaria aqui o investimento em segurança da informação virtual de internet. Ele estaria diluído nesses programas ou tem algum específico que a gente poderia concentrar para onde foi destinado esse... Gastos com programas... Segurança da informação virtual. Na verdade, nesses programas aqui, principalmente no Sinesp, tudo que se diz respeito a informações que são lançadas em sistemas, elas estão embutidas nesses projetos. Mas a maioria estaria concentrada no Sinesp? Acho que principalmente no Sinesp. Tem também dados do sistema prisional. Tem um sistema também do DPEM, de dados prisional, que também está sendo concluído agora, que também todos eles têm a preocupação da segurança dos dados. Com certeza, isso faz parte de todos esses projetos. Então, está embutido nesses valores. Teve algum aumento nesses últimos... Com esse boletim, a gente não tem aqui detalhado, mas tem algum detalhamento desse... Olha, eu não tenho esse detalhamento aqui. Talvez, no próximo boletim, onde a gente vai entrar por dentro dos projetos, a gente possa já se preocupar e levantar esses dados específicos. Ok? Vamos encerrar? Tem mais alguma? Obrigada. Mais alguma? Última, por favor. A senhora pode falar alguma coisa sobre a ideia de criar uma justiça itinerante nas manifestações para coibir black blocs, vandalismo, etc.? Essa ideia surgiu na última reunião que foi feita aqui no Ministério da Justiça com os secretários de Segurança Pública de São Paulo e do Rio de Janeiro, com a CNJ e com o CNCP. CNJ e CNMP. Foi uma ideia que foi lançada e que foi aprovada pelos membros desse grupo, que tem o objetivo de procurar dirimir os conflitos que se dão, inclusive, por parte dos policiais, não só dos manifestantes, mas de dirimir esses conflitos de uma forma mais rápida e mais eficaz no momento da crise. Então, é mais um elemento para tentar resolver esse problema com um pouco de celeridade. Mas isso tem custo nesse processo de visualizar? Olha, eu acho que não tem nada que não tenha custo, porque, no mínimo, você tem custo, você tem o gasto com o pessoal, com custeio, sempre tem. Eu não tenho o valor desse custo, mas, efetivamente, quando ele for implantado, nós teremos. Não tem como... Em que estágio está a aplicação dessa ideia? Essa ideia, conforme o ministro disse na última... Na coletiva que foi dada depois da reunião, ele foi para ser aprofundado, detalhado, pela Secretaria de Reforma Judiciária, do Ministério da Justiça, que está coordenando isso, e o Conselho do Ministério Público. Deve ser apresentado, eu não lembro se é dia 25 ou 29 agora desse mês, para o grupo executivo desses trabalhos. Você acompanhou a divulgação do primeiro Boletim Orçamentário de Segurança Pública. Foi apresentado o histórico de investimentos executados pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria Nacional de Segurança Pública, Departamento Penitenciário Nacional, Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos e Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto